Eu sou a Peppa, esse é o meu irmãozinho George, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pink. Lavando roupa. O papai está lavando roupa essa manhã. Papai, que camisa é essa? É a minha camisa de futebol. O jogo de futebol do papai é essa tarde. Mas primeiro eu tenho que ir ao trabalho. Até mais tarde, tchau! Tchau, tchau! Papai Bobinho, teve que ir trabalhar. Ah, pobre papai. Venham, vamos brincar. Sim, vamos brincar. A Peppa adora pular nas poças de lama. O George adora pular nas poças de lama. A mamãe Pig adora pular nas poças de lama. Puxa vida! Mamãe, olha só. Nós espirramos lama na camisa de futebol do papai. Não se preocupem, nós vamos lavar. Ela será lavada em pouco tempo e o papai nem saberá que ela ficou suja de lama. Vamos pegar mais umas coisas para colocar na máquina. Ah, o meu vestido está com um pouco de lama. Mamãe Pig e George acharam mais coisas para lavar. Muito bom, George. Nós colocamos as roupas aqui. Então é só ligar. A máquina de lavar está enchendo com água quente e sabão. Splash! 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 A máquina de lavar está fazendo toda a cozinha tremer. Ah, Peppa, e o seu vestido? Eu coloquei ele para lavar. O quê? Ah, não! Olha, mamãe. Meu vestido vermelho está lindo e limpo. Sim, Peppa. Mas olha o que ele fez com as outras roupas. Puxa! O vestido vermelho da Peppa fez as roupas brancas ficarem rosa. Rosa não é uma cor muito boa para uma camisa de futebol. O papai Pig chegou do trabalho. Olá, pessoal. Olá, papai. Ah, papai Pig, nós temos um pequeno problema. É que... Diga mais tarde, mamãe Pig. Eu tenho que me preparar para o futebol. Agora, onde está minha camisa? Aqui. Não seja boba, Peppa. Esse é um dos vestidos da mamãe. É rosa. Não, papai. É a sua camisa de futebol. Ela ficou com um pouquinho de lama? Então, nós a lavamos. Puxa vida, e acabou que deu tudo errado. Desculpa, papai. Mas eu não posso usar uma camisa de futebol rosa. Por que não, papai? Rosa é uma cor muito linda. O que você acha, George? Pieca! O George não gosta de rosa. Aqui estão os amigos do papai Pig. Senhor Touro, senhor Coelho, senhor Pônei e o senhor Zedra. Papai Pig vai sair para jogar? Vai sim. Só um momento. Meu time está de branco. Eu preciso de uma camisa branca. Mas, papai, o senhor está com uma camisa branca. É só o senhor tirar o seu casaco. Viu? Fantástico! Obrigado, Peppa. Olá, pessoal. Olá, papai Pig. Gostei da sua camisa. É muito bonita. Obrigado. Vamos lá. Vamos jogar futebol. É! Gol! Viva! Viva! Papai, o senhor sujou a sua camisa toda de lama. É claro, Peppa. A camisa de futebol é feita para ficar com lama. Papai Pig adora jogar futebol. Todos adoram jogar futebol. Especialmente quando é na lama. O senhor sujou a seu camisa. Por Tiago. A camisa de futebol.